Você vai lançar um comentário Eu vou dará um comentário Eu vou dará um comentário Um comentário Um comentário um comentário Ele foi um gostoso preferido? Um gostoso, amusant, preferido, um gostoso, mais gostoso, mais gostoso. Nos deixe seu comentário, eu pego vou pedir a Gostem um gostoso, eu vou pedircrátile the Gosteiro, eu vou pedir um gostoso, doua, 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 doua septămâni, o gostoso lato a geleza clip, o do que vou pedir a Gosteiro, o gostoso, e-l, eu vou pedir um gostoso, eu vou pedir um gostoso, Muito obrigado por ser abonados por mim na blog, é muito importante que vocês escreverem, se vocês acharem que vocês estão dizendo. Como vocês fazem vlog-os? Por aí, tá. Olá tudo a galera que estão assistindo na minha, na blog. Estão assistindo com vocês, vocês que estão assistindo na minha, o que vocês estão assistindo na internet. Espero que vocês gostem, o que vocês estão assistindo. Pois é, como vocês falam, poate vreau se facetam e você o que tudo isso a que eu preziţi aici. São muito variante, muito possibilidade, trebuie se veja seые mais muito e só o fazer. Te pregateste, te interessez, deixe-te a necessidade e incepi sã lucrezi. Potei ai talent, poate trebuie se afluie, poate trebuie sã ajungi, sã construiesti, depinde. Ok, eu vou fazer uma entrega. No, esse vídeo não vou... Vou mostrar muito, muito, muito. Vou dizer que estou aqui. Vou vender para você. Vou fazer um projeto para o fim do vídeo. Espero que veni e vocês. Se você não vai fazer isso. Se você quer ver se não vai fazer o que você vai fazer. O que você gosta, você pode escrever um mensagem, você pode deixar um mensagem privado, eu vou me recomendar, ainda não se apareça, não se apareça, e lá. Olha isso. Por que você gosta? E aí, por que você vinha, a mentira a balança. É bem, é bem. É frumos. Você pode dar trabalho, com muita saudade, porque é mais boa do que tudo. E, da, nos vemos em curante. Estou em braço. Numai bine. Estou em comentário, se vai participar da concurs. Cel mais frumos moment de cele 51 de vlog-uri, ou cel mais bon moment que vai virar para você. Estou em comentário, com participo e comentário. Ou dire comentário. Daca não se abonasse da vlog, não pode participar. Asa que eu vrei frumos que se abonasse da vlog, o que você vai virar para um especial, din linha nossa nova, plus cateva upspinders. Asa que, hai sa vedem, cate comentarii stringem, pedo em cine ia tripou. Cel mais tu, o sa cumpere. Dar un tripou o sa dupla acela. O sa mai fac concursuri. Stati nisici. Bun. Primul concurs de pe canalul meu. Gostati-mi un comentariu, cel mai frumos moment, cel mai frumos moment, si cel mai bun moment, sau ce... momentul care preferati din cele 51 de vlog-uri. Plane ce nevoie. Mai bine. Stati-o porra. Tchau. 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 Tchau.